Meus amigos, o jornalista Augusto Nunes não poupou palavras e partiu com tudo para cima de uma ministra do STF, revelando ao Brasil segredos que muitos tentavam esconder. Com uma análise afiada, Nunes expôs detalhes que prometem causar grande repercussão no cenário político nacional. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Nos acompanha. Também vou ter que me repetir aqui, a Carmei Lúcia é uma órfã profissional. Ela fala com o pai, talvez, toda noite. Ela falava com o pai dela, que parecia um seito ajuizado, na primeira etapa dela no Supremo. Depois, ela se tornou a filha adotiva do nosso pavão de Tatuí, o Celso de Mello. Ele falava toda noite, conversa longa e passou a votar com o Celso de Mello. Aí, o próprio, de uns tempos pra cá, o Gilmar Mendes não esconde de ninguém que ela foi cooptada por ele para a bancada majoritária. Eu sei se... Se eles desmentirem isso, eu abro tudo. Quem ouviu, quem me passou a informação e tal. O Gilmar não faz isso porque ele sabe que eu tenho como provar. Pois bem, ela liga toda noite para o Gilmar. O que você ouve é uma tradução, uma versão com uma voz feminina do que o Gilmar Mendes diz. Ela escrevi já na Revista Oeste um artigo contando a minha perplexidade e usando aquele título do filme famoso aí com a Beth Davis. O que aconteceu com o Baby Jane? O que aconteceu com a Carmei Lúcia? Ela era outra. Ela era outra. Agora, ela diz que a plataforma deve cumprir lei do país. Quem tem de cumprir as leis do país são os ministros do Supremo, ela inclusive. Estão todos agindo fora da lei. O Alexandre de Moraes agora é o seguinte. Ele tomou conta da eleição, da campanha eleitoral, que deveria ser vigiada pela Carmei Lúcia, que é presidente em tese. Oficialmente, ela preside a Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Vem o Alexandre de Moraes e proíbe, remova, proíbe o uso do X. Isso interfere na campanha. E muito. E você não sabe quando vai voltar, porque a cada exigência atendida corresponde a uma nova exigência inventada por ele. Se eles vivem dizendo que a rede não tem regulamentação, eles estão dizendo também que não há tantas leis que definam tudo que deve ser feito. O Alexandre está tirando de onde essas decisões? Está a cabeça dele que anda meio avariada. E vem a Carmei Lúcia e dizem cumprir leis do país. Eles, por acaso, cumprem? Está dando entrevista. Agora, todo mundo está dando entrevista. Parece um périplo. Pois é, estão falando dos autos, eles não abrem a boca. Quem decide é o Alexandre e corre em segredo de justiça. Nós não ouvimos. Não sabemos nem os advogados. E vem falar em cumprir lei do país. Primeiro, eles têm de tomar vergonha. Recuperar a vergonha perdida. Depois, eles têm de pedir para a Rosa Weber, que distribui exemplares da Constituição, ver se ela tem algum. Cadê um Bolsonaro? Ela sabe tudo. Pede para a Rosa Weber, leiam a Constituição. E eles começam já os pontapés na Constituição pelo artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. Eles foram eleitos por quem? Pelo presidente da República, a quem prestaram, ao qual prestaram algum tipo de favor. São advogados nomeados por favor. Só isso. O possível. Ele não... Piorou. Com o tempo. Agora, se ele tirou da fome, da miséria, toda essa gente, o Brasil não tem mais, então alguém, certamente a mando do presidente Bolsonaro, está colocando essa turma toda pelos lugares por onde eu passo. Porque eu continuo vendo pobre. Ou vocês deixaram de viver. É uma espécie extinta no Brasil. O Dilma colocou tudo de volta. Pois é. Então, não estou entendendo. Não estou entendendo. Eles estão lá na esquina de casa, eles estão lá. Passam, mas lá estão se escondendo do Lula porque eles não querem passar para a classe média. E o Brasil transformou. O Lula transformou o Brasil no único pobre do mundo que só tem classe média. Vale até a eleição do presidente, do Senado, porque eu acho que o... Se valer, o senador eleito, Flávio Dino, vai dar um jeito de mexer na legislação para ficar licenciado do Supremo e trabalhando no Senado e vai ser o chefe da campanha do... do Alcolumbre. Não só... Não é para ficar com o corpo que o Lula recomenda, não. É para poder comer mais. Ele emagrece, aproveita e ataca a geladeira. Em vez de três vezes por dia, ele ataca quatro. Do rio ao mar. É para dizimar Israel. Eles não toleram a existência dos judeus. Dos judeus. Pois bem. Ele é vizinho, como lembrou o Marcos. E está nessa aí. Ficou claro o quê? É o Irã que financia todos os grupos terroristas. Pelo menos três que lutam para acabar... Para que Israel deixe de existir. Ele financia desde 1984, desde a fundação do Hezbollah, no Líbano. Hoje quase não há libaneses lá. Saíram. O país foi tomado pelos terroristas e transformado numa fortaleza do Hezbollah. Só existe o Ministério da Saúde. Não tem governo. Como na faixa de gás. É o que eles usam. Não tem governo. Tem o Ministério da Saúde que dá informações, todas elas falsas. Israel acabou com a liderança do Hezbollah. O Hezbollah está tontinho. Tontinho. O Hamas, mesma coisa. Esses recentes ataques de Israel acabaram. Cortaram a cabeça da Hidra ali. O Irã assumiu que o ataque foi uma resposta ao que houve com os líderes do Hezbollah, sobretudo, né? E também esse grupo terrorista do Iêmen. Então, é um país, como lembrou o Marcos, que está atacando Israel. Israel está à vontade agora para reagir, como se reage a um país. É claro que eles vão revidar. Hoje, o governo americano já autorizou, já orientou os militares que estão na área lá para ajudarem a abater mísseis. Estão autorizados. Aí, mísseis lançados pelo Irã. Israel, mas dá de goleada militarmente, aí, em matéria de beligerância, Israel não tem páreo. Talvez no mundo, enquanto nós, nos Estados Unidos, não tem país para enfrentar Israel, não. E vão contar com a ajuda americana. Agora, esta guerra começou com aquele ataque que tem o dedo do Irã já apressando aquilo para que não houvesse o acordo entre a Arábia Saudita e outros países aí com Israel. Não houvesse aproximação. Agora, vem a besta do Lula, dizendo, Israel só sabe matar. A terrorista vive para matar. Vive para matar. E Israel, agora, está absolutamente à vontade para fazer com o Irã o que fez com essas organizações terroristas. Age bem o Irã ao melhorar a proteção do Ayatollah Kamelein, né? Que é o chefe de governo hoje, de fato, o chefe do país. Eu repito, não tem o regime dos Ayatollahs atômicos, não tem mais a popularidade que teve em outros tempos, quando o Kamelein, que foi o primeiro, o líder da Revolução, lá, assumiu o poder. Eu vi hoje um artigo na Folha muito interessante, como é que seria esse território aí do Rio ao Mar, seria ocupado por quem? Por nenhum judeu. Hoje você tem em Israel, mas milhares de árabes. São representados, inclusive, no parlamento. Não haveria espaço para a sobrevivência de um único judeu no tal território do Rio ao Mar, imaginado pelo Irã. É o eixo do mal, mesmo que está montado aí para jogar mísseis. Já não mostrou tanta habilidade, tanta competência nesse ataque. É claro que em vidas humanas você não conta como se fosse um número qualquer, como se estivesse falando de objetos. Mas você pega o número de mortes que ocorreram e o número de mísseis balísticos lançados, é de uma incompetência paraguaia. Que, aliás, apoia...